As obras de arte, aos poucos, ganham forma, transmitem cor, emoção. Uma das etapas da arte, para mim, como artista, é fazer com que as pessoas sintam, venham a uma abertura de uma exposição como essa e que possam voltar para casa com algum sentimento de sentir a obra. A 40ª edição da Coletiva de Artistas de Joinville tem como ponto de partida questões em torno dos procedimentos da produção visual. A exposição busca refletir sobre o método de criação artística. O nome da exposição carrega a ideia do projeto. Em latim, procedere significa uma ação para inventar, projetar, transformar. E com este olhar, a coletiva pretende chamar a atenção para trabalhos onde o processo de criação seja relevante. Ao todo, 10 artistas participam da exposição que reúne 11 obras. Tiago Martins apresenta na coletiva uma sequência de 6 fotografias. Olhando pelo campo da arte, a sobreposição de camadas tem uma relação também com a pintura, onde a gente percebe que para uma pintura existir, é uma sobreposição de camadas de cores, onde a tela vai ficando cada vez mais para baixo e outras coisas vão se ativando. Então, esse procedimento participa desse trabalho, como um meio desse trabalho existir. Um outro artista que participa da exposição é Murilo Santos. Na obra, ele retrata a situação do rio Cachoeira, em Joinville. Joinville, assim como o Blumenau, tem muitos rios importantes. E eu não sei muito bem a situação dos rios aqui de Blumenau, mas lá em Joinville, o rio Cachoeira, que é o principal rio da cidade, está bastante poluído. E está completamente parado, muitas vezes. Dependendo do dia, o rio está completamente parado. E, estando parado, a água funciona como um espelho, como um reflexo mesmo, que reflete a cidade. E esse registro que eu fiz mostra esse reflexo da cidade. Então, com certeza, os blumenauenses vão sentir um pouco de uma imagem mais caseira. E aí Obrigado.